Passou, né? Eles. Então aquilo influi a gente. Vê-los conforme eu estou vendo vocês assim, eu vejo eles. Dá pra ver. Antigamente no Caxambu, o cara cantava o jongo de que nascia bananeira, dava caixa. E o pessoal tinha que, todo mundo que estivesse ali naquela roda, tinha que comer aquela banana. Madurava, tinha que comer. Se não comesse, morria. Então a barreira era pesada. A demanda deles era um querer ser mais do que o outro, né? No jongo, né? Então eles ficavam mandando um com o outro, no jongo. Aí via que ia perder, arrancava a correia e jogava lá, pra cima. Aí aquela correia virava uma cobra. O outro arrancava o chapéu e jogava virava um gavião. Aí ficava tampando com a cobra, pegava a cobra, o gavião pegava a cobra. Aí dava paz. Aí dava mão de amiga. Mas que o tambu tem mironga, tem. A mironga é o abuso. Pegou a pessoa que abusa a vez, não chega com firmeza, com aquela coisa. Portanto, chegou no tambu, pede licença. Entrou, pediu licença, que tem tambu, tem dono. Eu tenho lá quem manda. Aí abusou, já sabe. A gente se prepara, né? E a gente sai, a gente faz oração, pede forças preto velho, pra poder nos ajudar. Porque o jongo vem deles. Hoje o negro também, além da Umbanda, ele se fortalece. Que nós aqui fazemos uma missa afro, né? O cântico nosso de resistência. Então a gente aqui não foge muita coisa. Porque nós temos centro, mas nós temos a capelinha. Mas a nossa missa é a missa inculturada. A missa da cultura negra. Porque se a gente confiar todos os dois, é igual. É só confiar em Deus com muita fé, né? Tanto faz ir na igreja, a gente recebe o que pede. E na Umbanda também recebe o que pede. Por isso que pra mexer com a roda do jongo, ele tem que ter certa sabedoria. A qual que eu não tenho. Eu não tenho esse poder. Hoje aqui quem cuida disso é a mãe Terezinha, minha irmã, né? Que a mãe passou pra ela. Então a gente quando sai, quando faz o jongo, a gente tem que ter autorização dela. Eu sou a matrieta do Pernambu. Fiquei no lugar da mamãe, porque era a mamãe. A responsabilidade caiu toda na minha mão. Eu tenho que ficar perto do Tambu, pra poder dar a firmeza pra tudo que vai dançar. O Jequitibá pra gente é uma coisa muito importante, porque ele pertence também ao terreiro. Porque a gente vê muita força aqui do terreiro, mora lá nele. E ele é o ponto nosso, o máximo de resistência nossa aqui. Além do Tambu, que o Tambu acompanha a gente. Mas a firmeza nossa aqui na comunidade é o Jequitibá. Porque a gente pode rodar, mas ele vai estar aqui. Então ele é o guardião da nossa comunidade. É em Santo Isabel do Rio Preto, no terceiro distrito de Valença. Esse quilombo aqui não é um quilombo de nego fujão. O nosso aqui não é. Então aqui é um quilombo assim, praticamente houve boa vontade dos fazendeiros do passado. Porque eles compraram os escravos, né? Que é da nossa família. E a gente tem uma ligação com eles aqui quase de 200 anos. Nós temos aqui 20 casas, mas tem casas que tem mais de uma família. Hoje, dormindo mesmo na comunidade, nós temos em torno de 120 pessoas. Aqui a gente tem batata, mandioca, a cana que dá a garapa para fazer o café, o milho que dá a broa. E nós temos isso, feijão. Feijão, até colheram muito feijão esse ano na comunidade. Temos o moinho que faz o fubá aqui mesmo. E a comunidade sempre fez balaio, cestaria, essas coisas, esteira. Faz a boneca de bucha de parede milho e de bananeira. E se querer fazer também coxa de retalho, faz. Aí depois que criou essa escolinha aqui, a gente, a nossa criança, pode fazer até a quarta série aqui dentro da comunidade. A gente quer inserir aqui na comunidade o currículo, né? Da nossa língua, da cultura negra mesmo. Fazer parte do currículo. Minha mãe é uma cereira, fora no fundo do mar. Eu já deixo a filha dela, meu Deus do céu, moro no meu lugar. Ei, 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 ei. Esse jogo não pode parar, né? Que isso é de tempos antigos. Ah, eu acho muito bom, né? Porque não pode acabar essa tradição de antigamente. Porque se ficar escondendo, daqui a um dia, quando tiver meu filho, neto, essas coisas, ninguém vai saber o que é essa cultura. Antigamente eu tinha medo. Mas hoje em dia eu não tenho mais. Porque antigamente ele era assim, se tornava mais forte, né? Aí, como meu pai dizia, criança não pode entrar no jongo, essas coisas. Então aquilo deixava a gente com medo. Hoje não, porque hoje até as crianças dançam, né? Então, hoje eu danço sem medo nenhum, né? Sem medo nenhum. Porque aqui a comunidade, eu acho que é o coração. O coração tem que falar mais alto. Igual eu. Eu, como eu vou repassar por esse mundo, que eu vou dançar, eu vou continuar dançando no meu tambor. Ah, não vou piadoar não, né? Deixa a moreninha passear Deixa a moreninha passear O terreiro é grande Deixa a moreninha passear Deixa a moreninha passear Deixa a moreninha passear O terreiro é grande Deixa a moreninha passear Deixa a moreninha passear Deixa a moreninha passear Deixa a moreninha passear O terreiro é grande Deixa a moreninha passear Deixa a moreninha passear Deixa a moreninha passear Nossa Senhora dos Ruzas Nossa Senhora do Zara Nossa Senhora do Zara Nossa Senhora do Zara